Eu quero chamar a pastora Cassiane pra cantar essa última música comigo. Ela falou, mas hoje é seu dia, mas o meu dia é o dia dela, o dia dela é o dia meu. Porque a gente tá assim, né? Há muitas décadas que eu não sei mais viver sem ela, não sei vir aqui cantar sem ela. Graças a Deus! Porque se ela vivesse sem mim, eu ia agarrar nela do mesmo jeito. Então, tem duas músicas que a gente pode cantar. A gente vai escolher uma, que a gente quer ouvir a nossa outra besta. As duas best, né, que ainda vai falar. As duas, pois é, mas eu tô falando de cantar. É. Porque hoje tá demais aqui. Pode ser transformada? Claro, eu ia falar essa. Tem mulher transformada aqui hoje? Desculpa os homens, mas vocês também são transformados, aleluia. Fernanda, me dá um gole da tua água aqui, pelo amor de Deus. Me falaram o seguinte, pode homem na conferência? Eu falei, pode, os homens são infiltrados. Mas sai de lá, cheinho da glória de Deus. Oh, aleluia. Quem concorda, dá um glória a Deus aí. Na próxima, pode trazer teu marido. Aleluia! Oh, glória! Você não trouxe o Odilon, porque ele tá pregando hoje. Eu sei. Hoje é ceia. Meu Deus! Peça comigo. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me renda-te com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer, vou esquecer. Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver. Pra quê? Para a tua glória. Quero ser uma mulher transformada. Ser uma mulher restaurada. Cheia do poder de Deus. Oh, glória! Cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora. Ser uma mulher que ora. Cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus. Ou seja, cheia do poder de Deus. Aleluia! Meu Deus! Eu quero o Senhor. Aleluia! Me renda-te com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer, vou esquecer. E uma nova história. Eu vou viver, eu vou viver. Pra quê? Levanta a sua mão, mulher. Mulher de Deus. Quero ser uma mulher transformada. Ser uma mulher restaurada. Cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora. Ser uma mulher que ora. Cheia do poder de Deus. Oh, glória! Cheia do poder de Deus. Quem quer ser cheia do poder de Deus aqui. Oh, querido, levante a sua mão. Levante a sua mão e diga, Deus, vem me encher. Vem me encher da tua revelação. Da tua missão. Das tuas novidades. Aleluia! Eu quero ser uma mulher transformada. Ser uma mulher restaurada. Cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora. Ser uma mulher que ora. Cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus. Quero ser uma mulher transformada. Ser uma mulher restaurada. Cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus. Que eu quero ser uma mulher que adora. Ser uma mulher que ora. Cheia do poder de Deus. Meu Deus! Só você, diga. Eu quero ser uma mulher transformada. Oi, glória! Cheia do poder de Deus. Olha pra essa mulher aí do lado. Eu quero ser. Diz. Ou pra esse homem. É, isso aí, vai. Você vai ser uma mulher que adora. Ser uma mulher que ora. Cheia do poder de Deus. Agora fala pra mim. Agora fala pra mim. Eu também quero receber, vai. Você vai ser. Você vai ser uma mulher que adora. Ser uma mulher. Já é uma mulher que ora. Cheia do poder de Deus. Seja cheia do poder de Deus. Meu Deus! Seja cheia do poder de Deus. Seja cheia do poder de Deus. Seja cheia. Aleluia! Obrigada, Jesus! Ô, glória! Ô, glória! Deus está na casa! Deus está na casa!